Olá galera do YouTube! E aí gente, como é que vocês estão? O vídeo hoje vai combinar tanto comigo porque ele é bem aleatório, ele foi bem doido, tipo Ana Luísa mesmo, sabe? E deixa eu colocar aqui, beleza, peraí, beleza, não, não gostei desse ângulo, vou ficar segurando a câmera mesmo. Gente, então, eu vou explicar rápido aqui pra gente ir pro vídeo, tá? Porque os vídeos que eu fiz explicando lá na hora, eu excluí sem querer. E aí, agora eu vou ter que explicar o que vai acontecer, beleza. Então, eu precisava fazer uns exames em outra cidade e eu fui de alternativo, e o alternativo só vai 6 horas da manhã e volta 5 horas da tarde. Daí eu acordei 5 horas da manhã pra ir, pra ir pra lá, porque meu exame era 8, né? Terminei tudo meio-dia, gente, e aí eu não tinha mais nada pra fazer, porque minhas amigas que moram nessa cidade não estavam lá. Então, eu tinha que ficar até 5 horas da tarde fazendo o quê? Esperando uma alternativa pra voltar pra minha cidade. Aí, beleza, eu fui no melhor restaurante que tinha lá, no melhor restaurante da cidade. Fiquei lá uma hora, comi a sobremesa umas 3 vezes, vocês acreditam? Umas 3 vezes, já que era de graça a sobremesa. Aí, falei, ah, vou pro shopping. Aí, não tinha cinema por causa do Covid. Nossa, eu odeio esse coronavírus, mano, sério. Nunca adiei tanto o coronavírus. Aí, eu tava morrendo de sono, porque eu acordei 5 horas da manhã e eu comecei a cochilar lá numa poltrona perto da escada rolante. Aí, eu falei, ah, vou tirar uma foto, tomei um cafezinho. Olhei pra Jachuela, falei, ó, gente, eu não posso comprar. Olhei pra Renner, olhei pras outras lojas, falei, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar, então, por que não olhar? Aí, falou, uai, mas já que eu não tô fazendo nada. Como é que eu tô achando um óleo e penso em alguma coisa útil pra fazer? É gravar um vídeo, porque agora eu sou youtuber, eu já era influencer digital, sou tiktoker. Pô, pá, e aí, eu peguei e comecei a gravar um vídeo dentro da Jachuela, experimentando roupas. E eu acabei comprando roupa, mano. Ai, eu não podia ter comprado. Mas é isso aí, gente, espero que vocês se divirtam e entrem um pouco nessa vibe de Ana Luísa louca. Porque essa é a Ana Luísa mesmo, eu sou dessas. Então, bora pro vídeo, né? Não esqueçam de me seguir no Instagram e em qualquer outra rede social que vocês queiram, tá? Beijão e bora pro vídeo. Ah, e uma coisa muito importante, seguir, curtir e comentar. Beleza? Beleza. Aqui no vídeo, aqui no YouTube. Ai, que indecisão. Nossa, essa daqui, perfect, bem também. Mano, eu só precisava de... O negócio é que numas loucurinhas dessas, a gente acaba comprando... Comprando o que não deve, né? Oh, meu Deus. O difícil é achar minha numeração. Tudo G, cara. Eu quero ficar conversando com vocês, mas... Toda hora passa um atendente do meu lado e eu fico com vergonha. E eu só queria dizer que... Sempre as roupas que a gente acha que nunca vai dar certo, são as que mais dão certo. Tô levando essa camisa aqui. Vai acabar que vai ser a mais sensual. Meu Deus. Tanto de roupa. Tá cabendo. Agora, gente, eu vou experimentar os looks. Vamos escolher. Tá lindo. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON